Música Silvio Santos está na UTI de Covid-19 do Albert Einstein. Apresentador e dono do SBT foi diagnosticado com a doença assim que entrou no pronto atendimento do hospital. Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A coluna soube que o apresentador e dono do SBT, de 90 anos, deu entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha, Patrícia Abravanel, nesta sexta-feira 13, e já foi diagnosticado com a Covid-19 durante a triagem no pronto atendimento. Silvio está internado na unidade de terapia intensiva da área exclusiva para a doença e sendo monitorado de perto por médicos. O prontuário do paciente foi fechado. A coluna procurou a assessoria do SBT que não se pronunciou até o fechamento da nota. Silvio Uh... Silvio Butcher Silvio Forza Silvio Silvio Forza